Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Hoje eu irei falar de EDS, capítulo 6, né? E hoje eu irei publicar o 5 e o 6, tá? Porque eu fiz o capítulo 5 a semana passada e não publiquei, ok? Então, vamos lá, né, gente? No capítulo 6, eles estão no colégio e aí rola aquela guerrinha de aluno, né? E nisso, um aluno lá, ele ouve o da, o, 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 diretor, eu, eu, humilhando a, 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 a Char e, que ela vai e fala em uma bolsa de estudo a hora que ela formar lá e aí o diretor fala com ela que os ricos eles têm o tuatores é para ganhar a bolsa e nem o uniforme ela compra é para ela estar no colégio e aí ela fala que a mãe dela é uma simples governanta e aí ele ouve mas ele não fala e nisso a hora que ela chega na classe dela a hora que ela vai se apresentar na classe dela eles vão e perguntam de que família ela é onde que ela é de onde ela é e aí o aqui então vai e para o todo mundo e fala para ela sentar e aí o aqui ele fala que ela é uma nova rica e aí para os colegas do colégio não o emiliar ela e ela se sente muito mal né e a Raquel ela é uma chata ela vai e liga para ela e fala que irá devolver o negócio que ela pegou do avião e que ela queria o crachá dela e aí ela dá o crachá dela e a Raquel ela não devolve e devolve, é o valuation da alfândega para ela e a gente vê que na Coreia é rico e pobre é eles são super diferentes é uma grande um preconceito, uma grande discriminação de classe, é o personagem do Kim Rubin que eu não lembro o nome dele e aí ele ele vê ela em pizza e nisso ele vai e pede o tambem e ele vai e paga ela a pizza mas ela não fala nada com ele onde e nem o lance que ela conseguiu entrar no colégio mas mesmo assim mesmo ele sendo ruim para outros alunos ele não é tão ruim para ela e aí que a gente vai ver gente que há muito preconceito na Coreia em relação a adolescente muito bullying entendeu muito bullying lá é nessa época o colégio é o que eles fazem mais bullying onde é o personagem do Kim Rubin ele ele vai bate e nesse menino é que ouviu que ela é filha de uma governança é o simplesmente o lance que ele é pobre e que ele falou com os diretores que ele estava sendo violento com ele e aí eu penso os próprios diretores diretores eles defendem o rico que aí ele foi falar para o outro aluno rico e o outro aluno rico vai e bate mais nele e aí a hora que ela viu isso ela vai e aí a sursa foi e dá água dela para ele e aí o Kim o Tan é fala não faz isso é o senão você aqui irá ser fraca irá sofrer a mesma coisa que ele e aí e aí e aí e aí é o lance que eu irei falar várias vezes nesse vídeo é o bullying é nessa época o do colegial é muito comum o bullying e aí eu acho o seguinte é o lance que vários atores e eles e esse esse ano o o sofreram e foram cancelado é o é a por a causa ou do bullying o no a colegial gente e a Coreia Ela tem que resolver isso é agora nessa época onde a as pessoas e passam e por isso né e passa isso no colégio e não é daqui a dez anos vai e cancela um ator por isso eu acho que esse for para ser cancelado que cancele essa pessoa é no ato que ele está no colegial e não após ele ir e ficar super famoso e tudo e tal e tal e tal então assim é muito é comum isso lá e assim e a hora que eu vejo eloramas assim isso me choca e me assusta é um assim é um povo que é oito e oitenta ou eles fazem o tudo quando vai dar o turma deles e após eles não fazem nada então assim é uma coisa que me choca e aí vai e e termina ela indo é para uma loja de colegiência ela compra um suco e ela vai dormir e o aqui é o rumbinho vai e senta na mesa dela ela sente isso ela abre o olho mas é finja ainda que está dormindo e aí é o aqui quem ele vai e liga para ele e ele vê quem está no 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 outro lado da rua e aí amanhã nós vamos para o capítulo 7 tá gente é capaz essa semana fazer amanhã não mas é capaz de lá para sexta-feira fazer dois capítulos e para dois capítulos tá bom espero que vocês adoraram o meu vídeo de hoje beijos tchau tchau e aí